É meu quilombo, na passarela, exaltando em poesia e aquarela A saga de um grande guerreiro, os zumbis dos papais Manuel Padeiro, canta literói, amigo herói É meu quilombo, na passarela, exaltando em poesia e aquarela A saga de um grande guerreiro, os zumbis dos papais Manuel Padeiro, herdeiros, da mãe África Sagrada Trazidos ao sul, para trabalhar nas saqueadas Quantos vezes na doce, a magia da fé, o senhor faz Entre magia, o candomblé, entre latas, a força dos registrais Consta o sábado Eu sei que você também tem o seu valor Eu sou excessivo, o causador, das brigas desavenças Que tanto sofrimento, amor, talvez Você tenha um pouco de razão Pois esperta assim, uma paixão Perdida simplesmente Por sua indefinição Sua insatisfação é uma prova constante que não está bem É coisa de amante e quer imperar Porém, quando vamos pra cama O fogo me inflama, me abraça, me beija Jura que me ama, é demais Sussurrei meu ouvido e diz Que sou eu que ele faz feliz É lindo seu desfalecer Adormece na santa paz Quando a corda me perde mais Amor Por favor, não me desista mais Sussurrei meu ouvido e diz Que sou eu que ele faz feliz É lindo seu desfalecer Adormece na santa paz Quando a corda me perde mais Amor Por favor, não me desista mais Estamos de volta aí com mais encontros do samba Unidos do Guajuvira Desde a sua fundação, em 6 de janeiro de 1991 A escola de samba de Canoas, Unidos do Guajuvira Obeteve ascensão tanto na participação No Carnaval de Canoas Quanto na região metropolitana Suas cores, verde, ouro e branco O símbolo, duas mãos negras e brancas Unidas, mais ou menos assim, e um gavião Samba e rede de 2014 Voa Canoas, 75 anos Inovando a caminho do futuro Unidos do Guajuvira Será a terceira escola de samba a entrar na avenida Dia 12 de março Estamos recebendo aqui o presidente Paulinho Meu amigo, meu parceiro, Cléber Meu patrão, Paulinho Seja bem-vindo a mais um encontro do samba Com vocês aqui, Unidos do Guajuvira Vou deixar aqui um abraço para o meu amigo Márcio Márcio, estamos juntos, hein? Está me devendo uma pedra, mas estamos juntos Sempre, 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 sempre Essa comunidade maravilhosa Que estava esquecida há dois anos atrás Vocês foram lá Pegaram a escola e colocaram ela Para ser campeão logo em seguida E agora estão no Grupo A Com esse tema, homenageando a sua cidade Conta um pouco desse tema para a gente aí, presidente Ou passa para o Cléber Que, de repente, consegue falar um pouquinho melhor aí Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma saudação A toda a nação carnavalesca A minha comunidade de canoas E agradecer o convite da emissora Para a gente mostrar o nosso trabalho aí Um pouquinho do nosso trabalho Esse trabalho que está sendo maravilhoso Cléber Seja bem-vindo aqui no Encontro do Samba 75 anos de canoas Como é que vai ser desenvolvido esse enredo para 2014? Em primeiro lugar, a gente quis fazer um enredo Que mostrasse a cara da cidade Um enredo em que a cidade pudesse se orgulhar E nessa data comemorativa, 75 anos A gente achou que era o momento de fazer esse trabalho De fazer esse enredo Então, a gente quer parabenizar também aqui O nosso presidente pelo esforço Que vem fazendo na escola Vem trazendo, vem agregando qualidade A qualidade que já tinha a escola nesses últimos anos O presidente está trazendo um grupo de trabalho Agregando qualidade Para que a gente possa desenvolver bem esse enredo A gente quer falar Esse grupo de trabalho que você está fazendo parte Juntamente com o André André, Andeli, Márcio, Marquinhos Nosso grande Noé Pessoal, o Renil, mais conhecido como Cebola Aqui no Carnaval do Grande do Sul Que faz alegorias lá em Parintins Então, a gente ressalta muito esse esforço Que o presidente tem feito Para colocar a escola no grupo especial Dentro do grupo A Eu acho que as escolas estão sendo A disputa vai ser bem acirrada dentro do grupo A Tem várias escolas no grupo A Que estão querendo subir para o grupo especial E a Gaujo Viras é uma dessas escolas Como é que está se preparando? Grupo de trabalho, componentes Com os carros alegóricos Nós já arrancamos com o nosso barracão Já arrancamos com as fantasias Então, a gente está fazendo um trabalho no Guajur Viras Um trabalho de grupo especial Porque quem quer subir para o grupo especial Tem que fazer no grupo A um trabalho de grupo especial E a escola está se esforçando Para dar aos profissionais que estão na escola agora Essa condição de fazer um trabalho de grupo especial Nós almejamos sim subir Almejamos ganhar o carnaval E subir porque a comunidade merece São mais de 100 mil pessoas Na comunidade do Guajur Viras E uma comunidade desse tamanho Merece ter uma escola no grupo especial E falou em comunidade Presidente, o que está sendo feito Para a comunidade dentro da quadra? Eu sei que vocês fizeram várias reformas lá Colocaram um todo lá em cima Que não tinha na quadra Estão fazendo vários eventos Teve uma festa de Natal maravilhosa Na que eu tive a oportunidade de estar presente Acho que já é a quarta festa de Natal Que vocês fazem lá E eu estou presente E esse trabalho do Guajur Viras Junto da comunidade Como é que está sendo feito? Olha, a recepção está sendo muito Muito recompensada A nossa comunidade está fechando com a escola Nós temos projetos de oficinas E todos lá dentro Com oficinas de percussão Para trazer o pessoal Aquela rapaziada Para dentro da escola A gente vai escutar um pouquinho do Samir Redes Daqui a pouco eu vou voltar Com a conversa com vocês Pode ser? Tranquilo? Cezinha, meu parceiro Meu amigo, meu irmão Vamos cantar um pouquinho aí? Vamos embora Manda ver, meu parceiro Vamos lá, então Unidos do Guajur Viras Carnaval 2014 Alô, nação Guajur Virense 75 anos 75 anos de canoas A roda A roda que chegou A nação Guajur Virense Gavião, volto Pra comemorar 75 anos de canoas Festejar Recebe o nosso parabéns Poesia Com o amor da família Com o amor da família Guajur Virense Que emoção Sua história na avenida Ver construído o futuro Pelos trilhos desse chão Morada do sonhar Sobre os salgueiros Que o povo no Guaí Vai navegar As margens da estação As margens da estação Virou em firme trajetória O regimento militar Fez alcançar Emancipação Florecendo sua força A união O progresso chegou Subestela se pôs a brilhar Prospero Sabe o negro Lindo ouro Refinado em seu bailar O belo Vista do bem Samba O progresso chegou Subestela se pôs a brilhar Prospero Sabe o negro Lindo ouro Refinado em seu bailar O belo Vista do bem Samba Em cada sorriso Olhar Preciso da falta Mistura de raças Meu município tem grande valor Segurança e saúde Amor a dor A terra do avião Educação voando alto Ovo se para se para se para os blocos Comunidade solta a voz Usando o fim da cadência da nação Vem cumprir sua missão Representando a nossa gente Fechumando com as cores da bandeira Eteriza o teu nome No cenário mundial Trazendo a Copa ao planeta Canadá Campeão com alto Pra comemorar 75 anos de canoas Festejar Recebe o nosso Parabéns de poesia Com amor da família Quajo vira Campeão com alto Pra comemorar 75 anos de canoas Festejar Recebe o nosso Parabéns de poesia Com amor da família Quajo vira E eu volto pra comemorar Cezinha Cezinha Munizio Guajuvir Primeiro ano Antes de falar do Cezinha Essa família é É boa mesmo A gente tem aqui Na nossa parceria aqui O Tom Que é diretor de harmonia Do Apito E agora O nosso diretor de harmonia O humano Essa parceria Como é que está sendo feita Chegando na escola E o humano Chegando na escola Seja bem-vindo aqui Bom Primeiramente Feliz ano novo Para todo mundo 2014 Seja repleto de Bastante saúde Paz E o resto A gente corre atrás Cara A família Astral Está na minha vida E faz tempo A gente atrapalhou Junto com o Tom Protegidos Agora levando esse Meninão Levando o Maná Para trabalhar com a gente No Guajuviras E Para mim está sendo Uma honra Até porque Eu sou de Canoas Pouco sabe Eu nasci em Canoas Foi vinte cedo Para São Leopoldo E vim falar De 75 anos Da minha terra Estou muito feliz Lá no Comunidade E a recepção Lá como é que foi Lá no Guajú Aquela terra é boa Eu já cantei Não gosto de ouvir as lá A terra é boa A terra é boa A comunidade Ela nos abraçou De uma maneira Foi muito rápido A gente que sempre Trabalha por aí A gente chega Nas comunidades Às vezes Sempre quando tu chega Mas lá Aconteceu uma coisa Nova Na minha vida Que foi chegar E as pessoas Já me abraçaram Já com o meu grupo De trabalho E graças a Deus A gente está Cada ensaio Cada ensaio A gente vai melhorando Cada vez mais Estou em casa E esse grupo de trabalho Como é que está Sendo feito lá A gente tem Um grupo já fechado Já de dois anos Trabalhando E com o César É tudo facilito Ele tem a simpatia Natural Com o público E É muito fácil Conduzir o trabalho Ainda mais com uma comunidade Tão grandiosa Como a da Guajú Víde Estou aqui de volta Já na mesa Falar com o Kleber E com o presidente Paulinho Kleber A gente agora Queria que você Convidasse a comunidade Nos dias dos ensaios Fala para a comunidade Ir nos ensaios Dar esse apoio Agora que falta Bem pouco para o carnaval Acho que a comunidade Já está dentro da escola Precisa estar de novo Então A oportunidade de convidar A comunidade Para chegar dentro da quadra Aqui fica o nosso convite Porque o carnaval Está sendo feito Não para a direção Da escola Não para o presidente Para o diretor de carnaval O carnaval está sendo feito Para levar a comunidade Para dentro da quadra Para levar a comunidade Para o Porto Seco Para fazer um desfile Que a gente tem certeza Que vai ser um dos maiores desfiles Que a Unidos de Guajuvira Já fez O esforço Que a direção da escola Fez esse ano Vai ser recompensado Mas a gente precisa Da comunidade Porque o carnaval É um grupo E o grupo Conta com a comunidade Guajuviras Nós precisamos De todo mundo Dentro da quadra Vamos junto Vamos desfilar Vamos vestir a camiseta Vamos participar do carnaval Vamos estar junto Com Guajuviras E vamos acreditar Porque a Guajuviras Vai alcançar O seu objetivo Esse ano Mas só vai alcançar Se a comunidade Estiver junto Se a escola For um só Comunidade Direção Grupo de trabalho Só assim Nós vamos chegar lá E o dia de ensaio Ensaios aos domingos Em breve Nós vamos estar abrindo Nossos ensaios Às sextas-feiras Mas por enquanto É domingo Às oito horas da noite Em breve Vai começar os ensaios Sexta-feira Mas por enquanto Domingo Os ensaios Você é da comunidade De Canoas Da comunidade Guajuviras Muito obrigado aqui Por estar fazendo parte Muita gente Manda recado Lá de Canoas Pô O programa está legal Está bacana Então vai aprendendo São Merredo Que a gente vai cantar São Merredo de novo E a gente vai para o intervalo E já volta São Merredo ou Cezinha? Vamos simbora Vamos bora Vamos lá, Chuca Vamos no Gavião Vamos bailar Alô, meu diretor Maninho Manastral Vamos, Chua Gavião Que emoção, uma história na avenida Ver construindo o futuro pelos trilhos desse chão Morada do sonhão, sobre os sogrados do povo do bairro Pra navegar as margens da estação Verou em firme trajetória, o regimento militar fez alcançar Emancipação, florecendo a tua força em união O progresso chegou